E agora o assunto é Série C, já começou a disputa por uma vaga na final e o Boa Esporte e o ABC venceram. Em Caxias do Sul com 5 minutos, 2 gols. Primeiro com Felipe Matheus e depois Daniel Cruz acertou no ângulo para aumentar para o Boa Esporte. E Sananduva com um giro típico de futsal, mandou uma bomba no canto direito, 6 chances para Daniel. Terminou Boa Esporte 2, Juventude 1. E no Frasqueirão, o ABC deu um show diante do Guarani. Jones Carioca foi quem marcou o primeiro. Com um golaço de falta, Lúcio Flávio aumentou para o ABC. E a dobradinha Lúcio Flávio e Jones Carioca funcionou de novo. Tranquilamente, Jones tirou do goleiro e fez 3 a 0. E no fim, Lúcio Flávio cobrou outra falta perto da entrada da área, dessa vez rasteiro. Terminou ABC 4, Guarani 0. E aí, André, será que o Bugri vai conseguir vencer o Boa Esporte jogando em casa? Com esse placar todo, né? Com esse placar muito difícil, né? Ele reverteu uma situação contra o Asa. Parecida, né? Mas ali eram dois gols só, né? É. 2 a 0 ele classificava. Ele conseguiu fazer 3 a 0. Tinha perdido o primeiro por 3 a 1. Acho que Bugri, dessa vez não vai dar, não. O ABC está na final. E a tendência é de pegar o Boa. O Boa vai jogar em casa com o Juventude. O ABC... 4 a 0 foi muito, Lúcio. Foi muito, né? Agora vai ficar difícil reverter. Engraçado, o time do Marcelo Chamusco, o Guarani, não tinha perdido por esse placar esse ano ainda, não. É. O importante já conseguiu, né? O acesso. Já conseguiu o acesso. É um título, né? Já é um título a volta do Guarani, um time tão tradicional, a Série B do Campeonato Brasileiro.